Olá, meu nome é Cristina Balzano Guimarães. Estou muito feliz em estar aqui com você para compartilhar uma prática milenar que vem da Índia, a Chantala. Chantala é uma massagem para bebês que foi trazida para o acidente pelo médico francês Leboier. Ele passeava pelas ruas de Calcutá quando observou uma moça chamada Chantala massageando seu filho. Ele ficou deslumbrado com o que ele via, com a troca que ali existia. Em homenagem a esta moça, ele deu o nome à massagem de Chantala. Comece fazendo uma limpeza energética. Esfregue as mãos no alto da cabeça, inspirando e mentalizando energia positiva para o seu bebê. Fazendo um triângulo com as mãos e levando-as até a altura do peito do bebê, numa distância de um palmo. Retenha a respiração e leve as mãos até o alto da cabeça do bebê. Música 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 Música